Graças e paz amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. E pois bem, nós vamos aqui para mais um dia de oração, né? Essa madrugada abençoada, no meu celular que falta um minuto, ó, agora arredondou, tá? Para as três da manhã, e vamos lá para o sétimo dia dessa campanha de oração. Uma semana, né? Número profético, sétimo. E eu quero que você, nesse exato momento que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí. E ao se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum dos vídeos, tá bom? Nenhuma dessas orações. O nosso propósito aqui são 40 dias de oração, orando aqui pelo ministério, pela igreja, no sentido geral, avivamento, libertação. Que Deus prospere as obras, as igrejas, os ministérios, os líderes. Que mais almas sejam salvas, né? Que o evangelho de Cristo chegue realmente a todas as nações. E que Deus levante uma geração, uma equipe de pastores e obreiros. Porque a palavra do Senhor disse que a Seara é grande e os obreiros são poucos, né? E entre esses poucos que existe, existe muitos que não tem preparo algum. Então que Deus desperte o espírito desses homens e mulheres que tem muita vontade, mas não tem preparo algum. Estão fazendo a obra de qualquer jeito, como a Bíblia diz, relaxadamente. Mas Deus coloca o prumo e arruma e ajeita tudo, né? Então, a nossa oração é geral. E também, né? É uma oração que você também pode buscar pela sua vida espiritual, pelo seu ministério, pela sua chamada em Deus. Porque todo cristão, ele deve ser, irmãos. Um missionário, um evangelista. Porque se você tem uma experiência com Deus, de transformação, de mudança, de libertação, seja o que for, é necessário que você pregue, é necessário que você libere palavras proféticas para incentivar outras pessoas e outras vidas. Não é verdade? Então, é isso daí. Quem está no Facebook, siga a nossa página. Curta a nossa página. Compartilhe aí. Manda nos grupos aí agora, meu irmão e minha irmã. E ambos, quem está no Facebook, quem está no YouTube, vai marcando o seu joinha, o gostei, deixando o like aqui abaixo, tá bom? Não se esqueça, meu irmão, minha irmã, você que é pastor, você que é obreiro, e não, né? Quem não é? Em abril, nós temos aqui a Conferência Profética. Como eu vou mostrar para vocês nesse cartaz aqui, onde você vai ver nessa imagem aí, os ministros que estarão. E os dias, em abril, vai ser bênção demais. Se você quer participar, quer saber valor, quer saber tudo, quando você entrar no site e ver o valor, você vai entender que são três dias, tá muito barato, viu? São três dias que tem hospedagem, alimentação, café da manhã, também tem lanche à tarde, janta, oração, palavra, posição de mão, poder, tudo. Então, está no preço muito barato, tá? E aí, venha participar, traga os seus obreiros, você que é pastor, traga as pessoas que vai ser bênção demais. E você também que quer receber um pouco mais de Deus. E aqui, ó, vai aparecer o número, tá? O número da nossa querida Mariana, que vai tirar todas as dúvidas acerca da nossa excursão para Israel, agora no mês de setembro, né? Então, creia que Deus vai fazer grandes coisas nessa viagem, né? Você que estava incerto, ai meu Deus, a pandemia, coronavírus, você está vendo aí que está avançando violentamente a questão da vacinação, né? Então, talvez não vai ser o problema, não vai ser esse não, tá? Então, você que estava inseguro e incerto sobre isso, reveja as suas questões aí e compre, participe para você ir conosco, porque eu tenho certeza que vai ser bênção, tá bom? Dado todos esses recados, é o momento de orar para quem está entrando aqui agora. Eu quero informar para você, estou olhando aqui no celular. Eu quero informar aqui para você, os pastores estão mandando as orações aqui também, né? Eita Deus! Então, está todo mundo orando, né? É isso que eu vou falar. São vários pastores que estão conosco, líderes que estão orando conosco, né? Eu vou fazer um período de oração e depois eu coloco as orações dos pastores nessa edição. E você vai orando, tá? Você vai receber palavras deles, você vai receber direcionamento, você vai receber oração. E você vai orar também daí, tá bom? E eu tenho certeza que é bênção. Então, todos os dias, durante 40 dias, agora falta 33, né? Nós estamos no sétimo dia. Nós estaremos aqui postando vídeo nessa mesma hora, 3 horas da manhã, tá bom? E Deus vai te despertar para buscar mais e mais, em nome de Jesus. Oramos! Deus, nesse momento eu quero apresentar a minha vida, a vida de cada pessoa que está aqui nessa campanha de oração, nesse propósito. Abençoadíssimo! E eu já sinto a tua presença aqui nessa madrugada. E te invoco, vem Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus, Aramankanturiamassu. Enche-nos de ti, Senhor. Darakastukiamandoha. Enche, Pai, da tua glória, do teu poder, Senhor. Toca cada pessoa, meu Pai, que faz parte da igreja Cavode, desse ministério que o Senhor nos confiou. Cada obreiro, cada líder, cada pastor que está orando conosco aqui. Cada membro, meu Pai, que está presencialmente conosco. Cada membro, Senhor, que está espalhado no Brasil e no exterior. Cada pessoa que se considera, que libera com a sua palavra, que está debaixo da nossa paternidade. Através dos vídeos, das orações, das campanhas, dos estudos, das pregações. Essas pessoas se conectaram conosco em um propósito muito mais do que espiritual. É um propósito, meu Pai, de honra. Então, Senhor, que essa honra que o Senhor nos dá, libera sobre eles também. Porque eles nos recebem como pais, como profetas. E o Senhor diz lá em Mateus capítulo 10, aquele que recebe um profeta na sua qualidade, ele recebe o galardão de profeta. Libera sobre ele e sobre ela, Pai. Essa manifestação da recompensa, do galardão, em todas as áreas da vida, Senhor. Mas, principalmente, no ministério. Abençoa, Pai, aqueles que contribuem, aqueles que ajudam. Aqueles, meu Pai, que estão investindo nos pés na outra campanha que nós estamos fazendo aqui. Toca, Pai, a vida de cada pessoa. E faz o sobrenatural de Deus acontecer. Porque, meu Pai, necessitamos, meu Pai, que o céu seja bombardeado de oração e de adoração. Por isso, nós estamos aqui nessa madrugada, Senhor. Orando pelo crescimento, Pai. Traz obreiros, traz pastores, traz pessoas que vão ajudar na mão de obra. Vão ajudar financeiramente, intelectualmente. Traz amigos, traz parceiros, traz filhos, meu Pai. Porque nós queremos gerar conexões, meu Pai. E o Senhor, coloque as Tuas mãos, Senhor. Para nos dar graça, sabedoria, unção, autoridade sobre os problemas que as pessoas trarão para nós, meu Pai. E que o Senhor, meu Pai, encha-nos de Ti cada vez mais, Senhor. Que a tenda do ministério Cavode se estenda nos quatro cantos dessa terra. E, da mesma forma, também, eu quero que o Senhor estenda esse manto de crescimento sobre o ministério do Teu Filho, sobre o ministério da Tua filha, Senhor. Que, nesse momento, meu Pai, esse mesmo nível de bênção que eu gero, junto com os irmãos, para a minha vida, para o meu ministério, nós geramos também para a vida e para o ministério de cada líder pastor. Cada obreiro, meu Pai, que está aqui ativamente, cada pastor que está aqui ativamente, ou cada um membro liderado que está aqui orando, cada filho que está orando aqui pelos seus pais espirituais, visita, Senhor, desperta da passividade, traz avivamento, traz libertação, traz crescimento, que muitas almas vão para esses lugares, para essas reuniões, para esses cultos, meu Pai. Que venha, Senhor, para a vida desses homens e mulheres, uma equipe de obreiros fortes, poderosos, cheios de Deus e de entendimento e de sabedoria, para que o inferno seja saqueado e almas sejam salvas, Pai. Senhor, libera, meu Pai, anjos ministradores, meu Pai, para auxiliar esses homens e mulheres do ministério, Pai. Uma hierarquia de anjos, de batalha espiritual, jamais liberada aqui no céu, Senhor. Que venha o nível do reino dos céus, Senhor, foi a ordem do Senhor, meu Pai. Orai para que o Senhor da Seara envie obreiros, meu Pai. É isso que nós estamos fazendo aqui. Envia, Senhor. Desperta esse irmão, essa irmã que está aqui agora na oração, que diz, eu não tenho capacidade, eu não tenho característica, eu não tenho dom, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro, não posso ser obreiro, não posso estar na frente da obra, porque eu não tenho condições psicológicas, emocionais, financeiras. Eu quero que o Senhor prepare essa pessoa agora. Eu quero que o Senhor desperte essa pessoa agora. Eu quero que o Senhor aviva essa pessoa agora. Eu quero que uma atmosfera de glória, que os anjos entrem agora. Onde essa pessoa está? No quarto, na sala, na igreja. Onde é que essa pessoa está orando neste momento? Que a visitação de Deus seja real. Que essa pessoa sinta o fogo. Que essa pessoa sinta, meu Pai, a unção fluindo do interior dele e dela. Que neste momento, meu Pai, essa pessoa seja batizada com o Espírito Santo. Que essa pessoa seja tomada pela Tua glória. Que essa pessoa seja revestida de poder neste momento que ele sinta. Ela sinta a pele queimando agora, como se chamas estivessem sendo acesas na pele. Que no nome do Senhor Jesus vem um nível de glória poderoso. Vem um nível de glória que arranca o medo, destrói a imaturidade, quebra completamente as forças maléficas, Pai. Senhor, quantas pessoas, meu Pai, que têm chamado, que têm talento, mas ainda estão presos porque participaram de feitiçaria, de bruxarias, de magia negras, de encantamentos, meu Pai. E hoje os demônios, meu Pai, se conectam ao espírito desse homem e dessa mulher para atormentar, para perturbar. E essa pessoa tem potencial espiritual. Eu quero que o fogo do Senhor queime esses demônios completamente agora. Destrua esses demônios agora, Senhor. Vem, Jeová, Shabaote, e quebra com tudo. Destrói toda essa força maligna. E que nesse momento esse homem e essa mulher seja tomado pela Tua glória. Seja um transbordado poder de Deus agora. Que o cálice transborde. O cálice da comunhão. O cálice que está no coração desse homem e dessa mulher transborde com desejo, com fome e com paixão de buscar ao reino com muita intensidade, com muita força, meu Pai. Essa pessoa que reclama, meu Pai, porque não tem condição financeira. Libera a bênção financeira. Essa pessoa que diz, eu quero fazer a obra, mas eu estou enfermo. Seja curado agora, porque Deus está te curando agora. Essa pessoa que diz, ah, mas o meu filho, há mais não sei o quem, não sei o quem. Senhor, transforma essas pessoas agora. Essa irmã que diz, ah, meu marido atrapalha. Esse homem que diz, mas minha esposa atrapalha. Transforma essas pessoas agora. Traz eles, meu Pai, para a obra também. Desperta eles também, Senhor. Para que o reino dos céus venha crescer cada vez mais. Para que o reino dos céus venha refletir com mais luz, com mais glória. Eu profetizo que você vai sair dessa oração desse dia de hoje. E Deus vai te visitar em sonhos. E Deus vai te mostrar o potencial. E Deus vai te dar instruções aonde você tem que estar. O que é que tem que fazer. As pessoas que você deve andar para desencadear o processo do teu ministério. Para desencadear aí tudo que está travado. Tudo que está bloqueado. Tudo que impede. Eu profetizo que venha a luz. O entendimento sobre esta questão que você tanto pede o Senhor em orientação. Espírito Santo de Deus. Enche, Senhor, com a tua glória. Enche com o teu poder. Avivamento, aviva, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Porque os corações têm sido cheios, meu Pai. De encantos pelo mundo. Os corações, meu Pai. Têm se esfriado. O amor, meu Pai. Ele está esfriando, Senhor. O mundo está tomando de conta. As pessoas estão mais ocupadas, Pai. As pessoas estão mais conectadas ao sistema global, Senhor. Mas eu quero que as pessoas que realmente têm sensibilidade com o Espírito Santo se conectem agora ao reino da glória. ao reino da luz. E saiam dessas prisões, desses cativeiros emocionais, mentais, espirituais, neurais. Em nome do Senhor Jesus, recebe a unção. Recebe a glória de Deus. Arabacandorobassu. Reikamantorobassu. Que unção, meu irmão. Que unção, minha irmã. Continue orando aí. Os pastores vão vir. E nós vamos continuar na oração. Continue. Não deixe o fogo apagar, não. No finalzinho do vídeo eu volto aqui. Mas vai orando. Vai orando. Deus de mistério, Deus de glória. Eis aqui, papai, mais um dia, Senhor, na Tua presença, papai. Senhor, nós estamos aqui só num propósito, pai. Senhor, pra que o Senhor venha, Senhor, abençoar os pastores, papai. Nesta hora, Senhor, peço, Senhor, pelo pastor Eliseu, pela pastora Gleice, papai. Em nome do Senhor Jesus, papai. Vá dando força pra com eles, papai. Porque a obra é grande. Ó Deus de mistério, Deus de glória. Venha, Senhor, abençoar todos os pastores, papai, dessa igreja, Senhor. Senhor, venha, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Senhor, abençoar este projeto, Senhor. Venha, Senhor, abrir porta onde não tem, papai querido. Venha, Senhor, em nome do Senhor Jesus, papai. Em nome do Senhor Jesus, papai. Tirar todo impedimento, Senhor. É, ó Deus de mistério, Deus de glória. Quantas vidas, Senhor, este projeto, papai, ter ajudado, papai. Através, Senhor, dos pastores, papai. Através, Senhor, dessas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, papai. Que o Senhor possa, Senhor, abençoando, Senhor, ricamente, Senhor, este projeto, Senhor. Ah, papai querido, abençoa também, Senhor, os obreiros, Senhor, da Tua casa, Senhor. Venha, Senhor, dando força, venha dando sabedoria, Senhor. Venha cada dia mais, papai, abrindo, Senhor, a visão espiritual, papai. Senhor, ah, papai querido, papai de glória, o Senhor sabe de todas as coisas, papai. Venha, Senhor, em nome do Senhor Jesus, papai querido, abençoando ricamente os familiares de cada um, papai. Ah, Deus de mistério, venha, Senhor, também, papai querido, papai de glória, abençoando, Senhor, ricamente, Senhor, as pessoas, papai, que oferta na Sua casa, que dizima na Sua casa, Senhor. Aquelas pessoas também, Senhor, que está, papai, contribuindo, Senhor, para ajudar esse projeto, do Senhor, que o Senhor possa, nesta hora, papai, neste momento, o Senhor está visitando, Senhor, cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, né? Graças e paz a todos. Bom dia. Eu venho aqui, nesta hora, agradecer, né, primeiramente a Deus, por fazer essa oportunidade, de estar no sétimo dia de oração, antecedendo pelo nosso ministério, pelo nosso projeto, pelos nossos pastores, pelas pessoas que nos ajudam, aqui no Brasil e fora dele. Venho pedir, interceder, Senhor, em nome de Jesus também. O Senhor venha, Senhor, aliançar mais pessoas, a este ministério, a este projeto. em nome de Jesus, meu Deus. Quero te agradecer, por todos que estão, Pai, contribuindo, colaborando, de acordo a Tua vontade, a Tua maneira. Porque aqui, não tem maior e nem melhor, mas sim, todos fazemos, Pai, pelo Teu reino. Quero agradecer, Senhor, pelas pessoas, com as quais o Senhor nos permite ajudar. Quero agradecer, pelas pessoas, com as quais nos ajudam. Quero agradecer, Senhor, em nome de Jesus, pelas pessoas que vão vir. Porque eu tenho certeza, que através dessa campanha, através não só, somente dessas orações, mas de todos aqueles, que estão orando, neste momento, que eu só venho ouvir, a voz de cada um, que eu só venho ouvir, as orações, que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, trazer a resposta em nossos corações. Que o Senhor venha ligar pessoas, Pai, para estar ajudando, para estar ofertando, para estar, Senhor, sendo um mantenedor, de doações, neste projeto, para que essas doações, venham a crescer, para que muitas pessoas, venham a ser ainda alcançadas, Pai, com esta ajuda, Pai, em nome de Jesus, que venham ser abertos, a mais igrejas, que venham, Senhor, em nome de Jesus, ser consagrados, mais obreiros, mais pastores, mais pessoas, Senhor, para estar nos ajudando, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, tocar em todas as áreas, e abrir as portas, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Nós te pedimos, nesta manhã, Papai querido, nesta madrugada, que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, acariciar, Pai, a cada pedido, Papai querido, com atenção. Eu só venho ouvir, Papai querido, em nome de Jesus, cada oração, meu Deus, que ela seja sincera, pura, e verdadeira, Pai. Nesta manhã, Papai querido, em nome de Jesus, que o esforço de cada um, de estar aqui, Senhor, e joelhos prostados, nesta cama, que seja feito, Senhor, para a Tua glória, para que o Teu nome venha a ser exaltado, meu Deus. Em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti, Pai, pois só a Ti, Pai, é que pedimos, Papai, é que pedimos, Pai, nesta hora, Pai, nesta campanha, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que o esforço de cada um, Pai, seja recompensado, de acordo a Sua vontade. Pai, nós Te pedimos, Te agradecemos, Pai, nesta linda e maravilhosa manhã, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de Deus. Amém, meu Deus. Amém, Pai. Aleluia, louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos aqui com mais um dia de propósito, nesses 40 dias de oração, hoje é o sétimo dia, o sétimo dia de oração, e vamos reclamar, vamos orar mais uma vez, e eu creio, e vamos alcançar a resposta, o favor do Senhor, a manifestação de Deus, em nome de Jesus. Amém? Assim como diz a prova, a palavra do Senhor, que Deus, Ele ama, aquele que o busca, né, de madrugada, aquele que sacrifica, porque é o sacrifício de nós estarmos aqui, nesta madrugada, orando, buscando ao Senhor, e cada vez que vamos sacrificando Deus, Ele vai se movendo cada vez mais a nosso favor. Amém? E vamos orar, em nome de Jesus. Altíssimo Deus, e Eterno Pai, mais uma vez, Senhor, na Tua presença, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, Senhor, e cremos, que o Senhor, Pai Todo-Poderoso, está com os Seus ouvidos inclinados, para esta oração. Pai, que nesse dia de hoje, nesta madrugada, o Senhor, meu Deus, vem estar visitando, Pai, a cada um, a cada obreiro, a cada pastor, a cada dirigente, a cada líder, que o Senhor venha, Pai, visitar agora, e que essa visita, Senhor, venha ser para tocar, a cada um, para que venha sentir a Tua presença, para que venha sentir, Pai amado, o Teu toque especial, a Tua opção, a Tua glória, o Teu poder, a Tua majestade, Senhor, a manifestação da glória, a manifestação do Teu poder, a manifestação da Tua presença, venha se fazer presente agora, em nome de Jesus. E nesse momento, Senhor, eu me conecto, eu entro em contato agora, Senhor, com cada um, que está orando junto comigo, neste horário. e eu creio que tudo aquilo que estão ali solicitando, que estão pedindo, cura, libertação, restauração, que o Senhor, meu Deus, Pai amado, venha atender a cada pedido. E por isso eu Te peço, que o Senhor venha tirar toda a barreira, todo o empecilho, toda a palavra contrária, toda a palavra torpe, tudo aquilo que foi dito, Senhor, para destruir vidas, para destruir ministérios, para destruir igrejas, que nós estamos numa época, Pai, de multiplicarmos, Senhor, multiplicarmos na Tua presença, multiplicarmos, meu Deus, através da palavra, através dos ensinamentos, para que cada um, Senhor, venha crescer mais e mais espiritualmente. Eu também Te peço, Pai, que o Senhor venha tirar todas as barreiras, e piscílios, que impedem, Senhor, que essa palavra, que o estudo, que tudo aquilo, Senhor, que estamos ministrando, venha alcançar mais e mais vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor venha quebrar estas barreiras, que o Senhor venha quebrar os sistemas, e que nós venhamos alcançar mais e mais vidas, Pai, para a honra e glória do Teu Santo Nome, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Fazemos, sim, Pai, para que o Seu Nome venha ser glorificado e exaltado, porque nós cremos, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor tem prometido para cada um de nós. Que nós cremos, ó Pai, em tudo aquilo que está escrito na Tua Palavra, que nós cremos, ó Pai, que o Senhor manifesta o Seu poder, a Sua glória, a Sua majestade sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, abençoa, Pai, a vida do pastor Ezeu, a pastora Cleise, da minha esposa, a minha vida, a vida do pastor Donen, Donen, a vida da Mayara, a vida da pastora Ibiomar. Meu Deus, visita cada obreiro, cada obreiro, Senhor, do ministério Cavode, e que, em nome de Jesus, o Senhor vem abrir portas, alargar as tendas, dar mais e mais condições, ó Pai, enviar mais e mais mantenedores, ó Pai, para o Teu ministério, para o Teu projeto, Pai, que creio, com certeza, será um referencial, meu Deus, Pai amado, naquela cidade, e creio que vai se multiplicar por todo o Brasil, em nome de Jesus. Pai, sabemos que grande é a obra que o Senhor tem conosco, que grande é, Senhor, Pai Todo-Poderoso, a Seara, que grande é, o rebanho, Pai, mas antes eu te peço que o Senhor venha nos direcionar, Senhor, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar discernimento, que o Senhor nos venha nos dar, Senhor Pai Todo-Poderoso, a astúcia, a altiviz, para que nós venhamos a alcançar mais e mais vidas, Senhor, em nome de Jesus, para que mais vidas sejam libertas, para que mais vidas sejam curadas, para que mais vidas, Senhor, sejam restauradas, em nome de Jesus, e que elas venham poder alcançar a salvação, Pai, que é o maior milagre que o Senhor pode realizar na vida de uma pessoa, que é a maior promessa, que é a nossa salvação eterna. E eu creio, Pai, que o rebanho que o Senhor tem preparado para nós, que essas vidas, meu Deus, que nós vamos gerar no mundo espiritual, eu creio que está cada vez mais perto, e eu creio, Pai, todo poderoso, que em nome de Jesus, grande será esse rebanho, Pai, grande serão essas vidas que nós vamos estar gerando, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. A cada dia que passa, se aproxima a Tua vinda, Pai, e eu creio que diante de Ti, quero ser como aquele mordomo fiel, aquele servo fiel que multiplicou o talento que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E eu creio que vamos chegar diante do Senhor e multiplicar em nome do nosso Senhor, em Salvador Jesus. nos fortaleça, nos dê, Pai, todo poderoso condições, para que nós venhamos, ó Pai, fazer coisas grandiosas, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. ser conosco mais e mais. Nós sabemos que o Senhor é conosco, mas eu peço que o Senhor fique mais e mais conosco. Em nome de Jesus, proteja minha casa, minha família, meu Deus, parentes, em nome de Jesus, visita toda a parentela, minha parentela, a parentela da minha esposa, e que elas venham a ser alcançadas esse ano, Pai. Eu profetizo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. E creio no Pai, te glorifico, te exalto e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Fiquem com Deus até amanhã. Amanhã, oitavo dia de oração. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Shalom, meus irmãos. Está escrito aí. João 8, 32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É nesta madrugada que nós estamos aqui mais uma vez clamando o poder e a restauração que está no sangue do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós entramos nesta hora além do véu buscando a face do nosso amado e perfeito Salvador. Decretando que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Conhecendo a verdade e acreditando nesta verdade e esperando desta verdade a recompensa do altar que está vivo. Louvado seja Deus. Senhor Deus, em nome de Senhor Jesus Cristo de Nazaré aqui estamos mais uma vez para determinar a nossa benção buscando a face do Senhor enquanto nós podemos achá-lo para a glória do Senhor. Então, Senhor, ouve o nosso clamor. Ouve a nossa oração porque nós estamos diante do Senhor neste altar. Neste monte. O monte da provisão. O monte do adorno. O monte da salvação. Clamando que só o Senhor é Deus. Porque o Senhor já nos trouxe o perdão. O Senhor já nos deu redenção. E agora, Senhor, nós estamos aqui para louvar e engrandecer o Teu nome. Porque o Senhor é bom e toda a Sua glória estende de geração em geração todo o Seu favor, toda a Tua graça. Por isso nós estamos aqui colocando o nome deste empresário diante do Senhor. Deus, dá a ordem do Teu anjo para que o anjo vá até ao ombro direito deste empresário. Toca nele. Toca nas vistas dele. Cura, Senhor, a vista direita. Cura, Senhor, a vista esquerda. corrige o que está fora do lugar. Porque nessa madrugada nós determinamos essa correção. Que o Senhor orienta com recurso. Que o Senhor orienta agora com salvação. Meu Deus, em nome de Jesus nós lançamos luz na vida deste servo. Nós lançamos redenção através da operação do sangue do Senhor Jesus sobre este filho, Senhor. Sobre esta filha. E agora o Senhor Deus está querendo colocar também a vida deste pastor. Deste filho. Deste bendito. Deste ungido. Desta ungida. para receber do Senhor a salvação, a restauração, receber do Senhor força e graça. Nós também, Senhor Deus, queremos clamar em favor da fé deste homem, da esperança deste homem. Meu Deus, para que ele possa fazer a Tua obra com muita graça. Meu Deus, sustenta também a família lustosa põe, Deus, a Tua graça, derrama do Seu favor. Meu Deus, os novos que estão chegando, meu Deus, dá salvação, dá paz, traz alegria, traz, Deus, a recompensa. Faz por eles o que o homem não pode fazer. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos pedir o Senhor. Faz para eles, colocar no coração das pessoas para os ajudar. Faz, Senhor, quem não quer querer. Faz, meu Deus, o caro ficar barato, o longe ficar perto, o difícil ficar fácil e traz a vitória no poder e na redenção do sangue do Senhor Jesus. É o clamor que nós fazemos nesta madrugada para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom a todos, Belo Horizonte, pastor judeu, um grande abraço. Graça e paz, amados. Vamos, mais uma vez, né, clamar aquele que pode fazer muito mais do que nós pedimos ou imaginamos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que pode mudar a tua história, é Ele que pode mudar a sua vida. Amém? Mas para isso é necessário que você venha crer, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não é invasor. Quem invade, quem faz toda a maldade nesse mundo se chama Satanás, o inimigo da nossa alma, mas Jesus não. Jesus, a palavra dEle diz que Ele bate na porta e que porta é essa, pastora? É a porta do seu coração. A palavra diz que Ele está ali batendo e aquele que ouve a mensagem, a palavra dEle e aquele que abre o seu coração. A Bíblia diz que Ele entra, Ele se assenta e ali Ele ceia, ali Ele faz morada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vêm fazer morada dentro de você. Então, nesse momento, eu te convido, amém? Você que crê no poder da oração, você que crê na palavra de Deus, amém? que nesse momento você venha abrir o teu coração. Eu não sei qual é a situação que você possa estar passando nessa madrugada, quem sabe pessoas que não têm dormido, perderam o sono por causa de problemas, por causa de doença, por causa de enfermidades. Eu não sei qual é a situação que estivesse na sua vida. Eu só sei e passo para você fé e te falo que existe um Deus que é garlado a dor, ou seja, que Ele batalha, Ele luta pela sua vida, pela minha vida, pela nossa causa. Mas é necessário que você venha crer, é necessário que você venha permanecer firme, sabe? Firme, mesmo que você esteja achando que possa ser difícil ou quem sabe está achando que está demorando. Não, não está demorando porque Deus Ele trabalha no momento certo, Deus trabalha na hora certa. É necessário você permanecer firme. Amém? Então, abra o teu coração, ainda que tudo esteja difícil, ainda que você não esteja entendendo nada do que pode estar acontecendo. Eu quero te falar nesse momento em nome de Jesus que Deus Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo e nada, nada, mas nada passa despercebido aos olhos dEle. Por isso, nesse momento, eu te convido a levar os teus pensamentos ao Senhor. Enxuga as tuas lágrimas porque o Espírito Santo fala ao meu coração que tem pessoas que estão chorando vadias. Tem pessoas que não estão conseguindo dormir, se alimentar direito porque só chorando. Tem pessoas que nem lágrimas tem mais. Eu quero te falar neste momento para você confiar no Senhor. Confiar no Senhor, colocar nas mãos dEle e descansar o teu coração. Qual é a situação que está tirando a tua paz? Coloca nas mãos do Senhor. Entrega nas mãos do Senhor. Confia no Senhor e o mais Ele vai fazer. Amém? Porque Deus Ele é fiel. Ele sabe muito bem o que fazer. Amém? E Deus Ele não trabalha na ansiedade. Por isso, vamos orar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo neste momento. Senhor, meu Deus e Pai, primeiro eu quero te louvar e engrandecer o teu santo nome, meu Deus. Não tem como começar uma oração sem antes te exaltar, sem antes te agradecer, meu Pai, sem antes louvar e engrandecer o teu santo nome. Por isso, Pai, neste momento, nessa madrugada, onde a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor ama aqueles que o buscam à madrugada. Pai, esse amor que nos constrange, esse amor que faz com que nós ficamos cada vez mais firme na fé. Por isso, meu Pai, eu quero te pedir neste momento, se revela, meu Pai, a cada um dos teus filhos. Meu Pai, pessoas que estão chorando, pessoas que estão clamando, pessoas, meu Pai, que estão com parentes, ó Deus, enfermos nos hospitais, que não sabem nem se vão voltar. Meu Deus, como diz a tua palavra lá no livro de Lucas, capítulo de número 6, Basta apenas uma ordem tua, Senhor, assim como o Senhor deu uma ordem para aquele servo daquele cinturião. Pai, uma palavra distante, meu Deus, eu não sei onde teu filho se encontra agora, onde tua filha se encontra nesse exato momento, mas uma palavra tua direto do teu trono, meu Pai, para que essa ansiedade venha a ser dissipada. Meu Pai, uma palavra tua direto do teu trono, Senhor, para que essa enfermidade, meu Pai, venha a desaparecer. Meu Pai, para aquela síndrome do pânico, ansiedade, meu Pai, depressão, anagarço e decalabasso, venha a desaparecer. Meu Deus, apenas uma palavra. Por isso, eu creio no poder da tua palavra, porque é a tua palavra que diz, Senhor, que ela não voltará para mim vazia, mas antes ela vai cumprir o resultado, assim como a chuva que cai do céu, meu Pai, e rega, meu Deus, a terra e dá o fruto, dá o alimento. A chuva, ela não tem como voltar para ti, para o céu, é assim a tua palavra, mas antes ela cumpre, ela cumpre o resultado. Eu te peço, nesse momento, o resultado de cura, de libertação, de salvação, de transformação. Meu Pai, eu quero apresentar a ti, Senhor, neste momento, os teus servos, os teus filhos, meu Pai, que têm trabalhado na obra, que têm clamado, meu Deus. Pai, neste momento, visita, Senhor, em nome de Jesus e faz o milagre, porque é onde o Senhor passa, o milagre acontece. Aonde o Senhor passa, a cura, a salvação, a libertação, a transformação acontece. Meu Deus, é no poder da palavra que o Senhor profere, ainda que esteja distante, mas o Senhor é o Deus que mora dentro do nosso coração. E o Senhor está dentro de nós, meu Pai, nós morando em ti e o Senhor morando em nós, meu Pai, porque nós somos templo do teu Espírito Santo, o Senhor não está longe, o Senhor está perto, porque o Senhor mora conosco, eu sou o Deus Todo-Poderoso que está conosco em todo o tempo. Meu Pai, neste momento, visita o pastor Eliseu, visita a pastora Grace. Meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, Senhor, visita os teus filhos e faz algo sobrenatural na vida deles, cura, liberta. Meu Pai, transforma, faz o sobrenatural ali. Meu Pai, eu apresento a ti a vida do meu esposo, o pastor Wellington, meu Deus, o pastor Donen, a pastora Nayara, meu Pai, a pastora Guilmar. Senhor, eu te apresento neste momento jovens deste ministério Cavode. Senhor, desperta esses jovens, meu Pai, para buscar a tua face, porque nós sabemos que está muito perto a tua volta e todo dia o Senhor volta para alguém e como é que vão se apresentar diante de ti. Meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, eu profetizo, meu Pai, a morte de toda a idolatria. Meu Pai, todos aqueles que estão afastados, meu Pai, aqueles que têm feito ídolos para si próprios. Meu Deus, eu arrepiando em nome de Jesus. Meu Pai, desperta esses jovens para buscar a tua presença, meu Pai. Assim, meu Pai, como Daniel, meu Pai, assim como Felipe, tantos outros jovens, Josué que estava ali buscando a tua face, meu Pai, que meditava na tua palavra dia e noite. Eu te peço nesse momento desperta essa geração do século XXI, meu Deus, para buscar em santidade a tua presença, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus, eu clamo a ti por este Brasil. Eu clamo a ti, Senhor, por este país, meu Deus, porque o Brasil pertence a ti, é o teu povo, meu Pai. Quantos, Senhor, estão clamando na madrugada buscando, meu Pai, em ti. Meu Deus, o Senhor é um Deus que se revela. Tu és um Deus que responde, então responde, meu Pai. Eu não sei de que maneira, mas o Senhor sabe, porque o Senhor sabe como responder a cada oração, a cada pedido, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Por isso, nesse momento, eu te peço, meu Pai, responde a cada oração, meu Deus, para que teu nome venha a ser glorificado, venha a ser exaltado. Tira toda a dor, meu Pai, todo o espírito maligno de insônia. Meu Deus, eu repreendo em nome de Jesus, meu Pai. Faz o milagre, vem com a tua surpresa, com o teu sobrenatural, na vida de cada um, neste momento, meu Deus. É que eu te peço em nome de Jesus e mais uma vez eu clamo a ti, Senhor. Dá-nos frutos dignos de arrependimento, meu Pai. Fruto, alma, Senhor. Meu Pai, dá-nos almas, pessoas que estejam sedentas, querendo a tua presença, querendo a ti, Senhor. Não aquilo que o Senhor pode fazer, porque o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, mas buscar a ti, meu Deus. Meu Pai, assim como Davi falou, que o Senhor poderia retirar tudo dele, menos a tua santa presença, o teu santo espírito, meu Pai. Por isso, eu te peço, neste momento, porque nós devemos, primeiramente, buscar o teu reino, o reino de Deus dentro de nós, que habita no nosso coração. E as demais coisas, meu Pai, serão acrescentadas. Senhor, porque o céu é tomado por esforços. Então, neste momento, que nós venhamos nos esforçar mais em jejum, em oração, em adoração, e busca, meu Pai, pela tua santa presença. Por isso, neste momento, eu creio, eu creio que o Senhor me ouve, eu quero já te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Pai, visita cada um dos teus filhos, e eu creio, e profetizo que o Senhor deixará uma bênção especial para cada um neste momento. Por isso, crendo, eu quero te louvar, te agradecer, porque eu sei e creio que o Senhor me ouve. Por isso, eu te agradeço, ó Pai. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, amados? Fique firme na fé, batalhando, batalhando, amém? O reino dos céus, os céus é tomado por esforços, então esforça-te, tenha de bom ânimo, batalhe pela fé, porque você não está só, Deus é contigo, amém? que o Senhor Jesus Cristo abençoe tu e tua casa, tua família, e venha ter uma semana abençoada na presença de Deus. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Pai do Senhor, amados, aqui é a pastora Jota Rezende, sou do Rio de Janeiro, e nós estamos aqui para mais uma madrugada. Vamos orar, vamos clamar, vamos interceder, vamos pedir ao Senhor que haja manifestação da sua glória sobre o Ministério Cavote, amém? São três horas da manhã e nós estamos agora mais um dia clamando ao Senhor. Deus de glória e poder, entramos em tua presença em nome de Jesus, nós queremos te clamar nessa madrugada, Senhor, em favor do Ministério Cavote, queremos pedir ao Senhor que o teu nome seja glorificado através da Cavote. Queremos te clamar em favor do apóstolo Eliseu, da pastora Cleise, a sua família, queremos pedir ao Senhor uma blindagem em favor deste casal, queremos te pedir que haja uma fortaleza blindando-os, guardando-os, queremos também invocar o teu nome de forma poderosa em favor desse Ministério. Senhor, é um Ministério árduo, é um Ministério em que o Senhor escolheu este casal e todos aqueles que estão alinhados para uma grande obra. não é mais um Ministério, é um Ministério referência, é um Ministério em que o Senhor tem um projeto extraordinário, que o Senhor venha nos dar esse entendimento a cada dia do real propósito para o Ministério Cavote, que possamos entender verdadeiramente qual é a tua vontade para podermos assim praticá-las. Venha, Senhor, sobre nós, nos livrando de toda religiosidade. Oramos pelo Ministério, oramos por cada obreiro, oramos por cada membro, oramos e clamamos ao Senhor que venha nos dar o direcionamento, que o Senhor venha descortinar os nossos olhos, que o Senhor venha nos dar um discernimento real do teu querer, pois nós estamos aqui clamando, intercedendo, orando e pedindo ao Senhor vem sobre nós, vem destruindo as fortalezas, aquilo que está impedindo que venhamos avançar, aquilo que está impedindo, atrapalhando, que o Senhor venha dar ordem aos seus anjos para guerrear em favor desse Ministério. Pai, visita cada pastor nessa madrugada, visita, meu Deus, cada irmão que está agora conectado, visita cada missionário, cada pessoa que tem orado junto conosco nesse propósito, Senhor, vem honrar, vem abrir as portas, vem, Senhor, curando, vem, Senhor, libertando, vem, Senhor, ativando o nosso espírito e nos conectando cada dia a mais a Ti, Senhor. Nós precisamos, precisamos dessa manifestação da Tua glória. Vem abençoando, vem curando aqueles que estão, meu Deus, enfermos nessa madrugada, vem, Senhor, trazendo uma provisão financeira para aqueles que nesse exato momento estão Te pedindo exatamente agora por uma providência. Vem, meu Deus, abrindo as portas, vem, Senhor, manifestando o Teu poder. Nós cremos que nós iremos nessa madrugada, nesse propósito de 40 dias, iremos ser honrados. Nós cremos que valerá a pena cada dia, cada sacrifício feito neste propósito de 40 dias. Nós cremos no Teu poder, nós cremos no Teu agir. Senhor, vem nos guardando, vem nos abençoando, vem tirando de nós tudo aquilo que não Te agrada, toda religiosidade, vem nos libertando, vem nos enchendo a cada dia mais do Teu Espírito, que haja a poção dobrada do Teu poder sobre o ministério cavode, que ele seja referências, que onde houver uma cavode, possamos entender que ali é uma porta de esperança, uma porta de milagres, de cura, de libertação. Abençoa, nós Te pedimos de forma poderosa a cada um que está fazendo parte desse propósito de 40 dias, que eles possam ser visitados, que eles possam ser tocados pelo Teu Espírito, que haja uma unção de renovo em cada vida, que haja uma unção de conquista, de prosperidade, de bonança, que haja manifestação da Tua glória de forma extraordinária, aqueles que estão desanimados que o Senhor vem agora renovar, aqueles que estão tristes que o Senhor vem agora alegrar, que o Senhor venha visitando, visitando a cada um e enchendo da Tua presença, enchendo do Teu poder, pois a Tua presença nos dá alegria, a Tua presença nos dá ânima, a Tua presença nos dá coragem, então vem Senhor sobre cada vida que está conectado e Te pedimos mais uma vez a Tua bênção nesse ministério, que o ano de 2021 seja um divisor de águas, que seja um ano da virada, um ano de conquista para todos aqueles que estão nesse propósito, é o que nós Te pedimos e cremos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Glória a Deus, hoje foi um dia de poder, né meu irmão e minha irmã, vai marcando o seu joinha, vai marcando o seu gostei, vai deixando o seu like aí, por favor, compartilhando com todo mundo, amados, eu vou deixar aqui aquela vinheta, caso você queira contribuir com o nosso ministério, não se esqueça, a Bíblia diz, Jesus diz, aquele que dá pelo menos um copo com água fria, né, ele não vai perder o seu galardão, se você quiser honrar esse propósito, essa campanha, né, voluntariamente, aquilo que o Senhor colocar no seu coração, faça, porque você estará investindo em uma obra frutífera, em uma obra que o propósito é edificar vidas, pessoas, quem tem a acompanhar nosso canal de estudos, de pregações, tem visto aí o esforço que eu e os pastores que tem ministrado no canal, tem feito para estudar e passar uma palavra boa para você, aprendizado, né, coisas assim que realmente vai despertar você no Espírito, são conhecimentos realmente do Espírito, não é uma teologia chata apenas, aquela teologia histórica, aquela filosófica, não, é algo do mundo espiritual, a nossa tendência teológica é para entrar no mundo espiritual e ensinar sobre o ministério profético e o ministério apostólico, então, é a nossa visão e a nossa missão, né, glória a Deus pelaqueles que pregam aqueles mais tradicionais que pregam sobre os fatos históricos, os homens que viveram nessas terras que fizeram a diferença, as conquistas da igreja, glória a Deus, né, que benção, por isso que existe a multiforme graça de Deus, né, e aí é que ela se manifesta, então, cada um, cada um, mas eu tenho certeza que nós temos ajudado milhares de pessoas, né, lembrando também que a sua oferta, ela nos ajuda a manter os nossos projetos sociais aqui, o projeto abraço, tá, que quem não conhece, quem não sabe, eu vou deixar aqui nas descrições, um dos, vou deixar o link da playlist pra você ver todos os vídeos que nós já postamos, né, agora eu tô postando com menos frequência, porque eu postava os vídeos, o povo não assiste, não compartilha, né, visualização lá embaixo, e ainda tem uns que ainda vai comentar besteira lá, eu falei, ah, eu não preciso ficar mostrando pra todo mundo o que nós estamos fazendo, né, eu não preciso ficar dando carteirada, é que irmão, o que nós estamos fazendo e tal, tal, vem cá ver, que você vai ver quantas vidas estão sendo ajudadas, e também, por eu não estar expondo o tanto assim, eu não fico apelando, ah, me dá a oferta que eu tenho que comprar isso, me dá a oferta, não, com maturidade, com entendimento, a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria, e não por necessidade, não é porque o projeto precisa, não é porque nós precisamos, que vivemos no tempo integral, por isso nós temos aqui estudos maravilhosos, uma campanha dessa, e às vezes, fica horas e horas, eu estou aqui na mesa, olha o tanto de esboços que eu tenho aqui, só pra pregar, olha, isso aqui são esboços, né, que a gente vai criando pra pregar, ó, isso aqui é recente, os últimos que eu preguei, aqui é, é coisas, ó, lembra das frequências, ó, ó, tudo, meu irmão, pra provar biblicamente, né, então, tá tudo aqui, é o esforço que a gente faz, estudando, horas e horas pra criar, aqui lembra dos, do pé, né, deixa eu, aí, começa assim, depois eu passo pro computador, então tá aí, o trabalho da gente, né, pra edificar as vidas, e o trabalho mais importante é isso, tá, é levar a palavra, ensinar, pra que as pessoas se apaixonem pela palavra, eu amo a palavra de Deus, eu amo estudar a Bíblia, né, então, e nessa visão espiritual, né, e é isso daí, Deus abençoe você, já falei demais, né, é um sangue, hoje foi fogo, foi poder de Deus aqui, então é um sangue, tá forte, não sei nem como que eu vou dormir agora, vou orar aqui mais, assim, tá bom, ore também mais aí, porque Deus vai te honrar e vai te abençoar, tá bom, marque seu joinha, um gostei, deixa o like, compartilha amanhã, três horas da manhã, nós estamos aí, firme e fortes, pra honra e glória do Senhor, fica então com a vinheta aí. e aí,